Olá, boa noite. Um homem morreu durante um tiroteio entre policiais e criminosos no Morro do Palácio, no Ingá, em Niterói. O Guilherme Peixoto está lá e conversa com a gente ao vivo. E Guilherme, boa noite para você. Os moradores dizem que ele era inocente, não é isso? É isso, Ana Luíza. Boa noite para você, uma boa noite a todos. O tiroteio no Morro do Palácio, aqui em Niterói, na região metropolitana, começou por volta das 3 horas da tarde. Esse morador foi identificado como Elias Oliveira, de 24 anos. Vizinhos contam que ele foi baleado no rosto assim que os policiais militares entraram na comunidade. Ele foi socorrido, levado para o hospital Azevedo Lima, aqui mesmo em Niterói, mas não resistiu. Os vizinhos afirmam que Elias não tinha envolvimento com o crime, que ele trabalhava no hortifruti da comunidade, trabalhava também como motorista por aplicativo e ainda como DJ aos fins de semana para complementar a renda. Tinha esposa e deixou um filho pequeno, de 2 anos. A mãe do rapaz passou mal ao saber da notícia e também foi levada para o hospital. Moradores, inclusive, nesse momento, estão fazendo um protesto e bloqueando uma das avenidas mais movimentadas do bairro do Ingá, aqui em Niterói, onde fica a comunidade. A gente tem as imagens de mais cedo para você ver. Esse protesto está sendo acompanhado de perto por homens da polícia militar. A polícia militar, inclusive, divulgou uma nota oficial agora há pouco que contrasta com a informação dita pelos moradores. A polícia afirma que uma equipe foi atacada assim que chegou à comunidade, quando fazia a revista de um suspeito, e que quando o tiroteio acabou, percebeu que um homem tinha sido baleado e que esse homem foi socorrido e levado para o hospital, onde não resistiu. Mas a polícia afirma nessa nota oficial que apreendeu com esse homem baleado uma pistola 9mm. A nota termina com a polícia afirmando que prendeu dois suspeitos na comunidade essa tarde. O protesto continua, como eu disse, numa das avenidas mais movimentadas daquela região. É a rua Prefeito, Presidente Pedreira, uma rua que fica em um dos acessos à comunidade. Inclusive, parentes do Elias, o rapaz que morreu nesse tiroteio mais cedo, participam desse protesto. Vamos ouvir o que eles disseram. O meu irmão foi vítima de polícia, que é o segundo morador, que é vítima da polícia do Morro do Palácio. Não é porque viu o preto, favelado, que é bandido. Não! Não é assim, não!